Fala das joias do Bolsonaro 2022. Cara, eu tô... Eu olhei um pouco de conteúdo sobre essas tais de joias do Bolsonaro aí, cara, e tudo mais, e parece que deu uma treta gigantesca aí. E a questão é a seguinte, cara, eu particularmente, eu não posso me colocar no mesmo... Eu não posso me comparar aos eleitores do Lula, né? Eu acho que lugar de bandida é na cadeia, né? Para não falar coisas piores, né? Lugar de bandida é na cadeia. Eu acho que se o Bolsonaro roubou qualquer coisa, desviou qualquer coisa, eu quero que ele se foda. Eu quero que ele, a família dele inteira e todo mundo que cometeu qualquer tipo de crime seja preso e já era. Acabou a história, tá? Desculpa, eu não sou o eleitor do Lula. Que fala assim, é, roubou, mas, né, veja bem, né, 900 bilhões da Petrobras? Não, calma lá, irmão. Pô, não, veja bem, vamos calcular aqui, vamos dar uma olhada. Vamos, joga pra cá, joga dois pra cá, dois pra lá. Não, eu acho que é isso mesmo, né? Eu vi que teve uma questão... Eu vi que o Peter do Ancapsu tá valendo a lei, né, que determina isso, que tem na lei, né, novamente, naquele papelzinho rasurado lá da, que se chama Constituição Brasileira, eles falaram que se o presidente ganha presentes, ele pode ficar com alguns presentes pra ele. Tanto que tem mais de 400 presentes que o Lula ganhou quando ele era presidente e não foi devolvido. Ele pegou os 400 presentes. Mas ok, a gente tá falando aqui do Bolsonaro, né? Novamente, a gente não pode se igualar ao Lula, a gente não pode se colocar na mesma régua moral do que o Lula. Se o Lula roubou 400 presentes, não tem problema, isso é problema dele, tá? Mas falaram que o Bolsonaro ganhou vários presentes lá, relógios, anéis, pulseiras, né, e tudo mais, plugues, anais, um monte de coisa, né? E o pessoal tava questionando sobre isso e parece que teve um relógio que ele ganhou que foi vendido lá em Nova Iorque, se eu não me engano, né? Foi vendido lá em Nova Iorque e depois que o TCU levantou essa questão, ó, primeiro a gente tem que ver quais dos presentes tu pode ficar e quais presentes vão ficar no arquivo aqui do... ficar para o presidente da república, né? Porque geralmente, quando se ganha presente, não foi o Lula que ganhou presente, foi o presidente da república. Depois daqueles presentes, eles ficam na presidência da república. Por exemplo, joias e coisa, a primeira dama poderia usar uma joia que as outras primeiras damas ganharam, né? Então o que acontece é o seguinte, vendeu-se esse relógio, pelo que eu ouvi, vendeu-se esse relógio e depois quando o TCU falou, não, primeiro a gente vai ter que ver e ver o que tu vai poder ficar. Aí ele mandou recomprar o relógio e devolveu as coisas que ele tinha lá para o TCU. Tinha umas pedras preciosas de 400 reais, mas tinha coisas caras, com certeza, sim. E eu, particularmente, quero que seja tudo investigado e se foi cometido qualquer tipo de crime, quero que o Bolsonaro apodreça na cadeia. Até porque eu não posso me... eu não posso botar a minha régua moral como se... igualar a minha régua moral como se eu fosse um eleitor do Lula, que protege bandido, né? Que protege pessoas aí da cadeia, né? Então tem isso, né? Teve aqueles outros presentes, agora o Haddad ganhou um presente também e outro governador ganhou um presente também lá dos Emirados Árabes, uma porra dessa. E eles devolveram o presente também, estão com medo, né? Aposto que queriam ter ficado, mas devolveram também. Mas a questão é que, tipo, eu sei que tem presentes que são ganhos, né? E fica para a presidência da república. Fica lá no acervo do museu deles lá, dos parasitas e tudo mais, tá? Mas eu, particularmente, quero que essa história seja investigada, né? Quero que realmente essa história seja investigada. Se o Bolsonaro cometeu qualquer crime, ele vai ser preso. Eu ainda acho, cara, que... eu acho um milagre o Bolsonaro não estar preso, né? Eu cantei a pedra lá atrás que eu falei assim, cara, eu acho que o Bolsonaro vai ser preso em 1º de janeiro. Por qual crime, André, você acha que o Bolsonaro vai ser preso? Importa? Importa qual crime? Porque teve ex-assessor aí que foi preso que não tinha crime nenhum, não tinha um... Ah, que crime? Não tem, eu não sei, a gente não sabe. Tá tudo correndo em sigilo aqui e vai ser julgado em sigilo, né? Só que, novamente, isso reforça aquela questão que eu falo já há alguns anos para vocês. Todos os dias tem uma nova acusação de um novo crime contra o Bolsonaro. E nenhum daqueles crimes cola. Nenhum daqueles crimes acaba sendo verdadeiro, ou acaba sendo julgado, ou acaba indo para frente, ou acaba tomando forma, né? E indo para frente as investigações. Então, parece... O que eu vejo agora, cara, assim, eu quero... Novamente, preciso reforçar isso. Eu quero que você tenha qualquer tipo de crime, irregularidade, desvio de dinheiro. Uma que, na verdade, na minha visão ANCAP, na minha visão libertária da coisa, toda essa galera que vive de dinheiro roubado deveria ser presa mesmo, né? O cara, o político, ele sai da presidência e vai para o presídio para sempre. Vai para o catraço, tá ligado? Mas eu acho que deveria ser realmente investigado tudo muito bem certinho, né? E tudo mais. O cara já está inelegível, mas a impressão que eu tenho, né? É que todos os dias que o governo do Lula faz uma cagada, como taxar a Xen, ou alguma obra superfaturada, alguma porra que está acontecendo agora aí, aí eles jogam algum crime novo do Bolsonaro para ver se cola, para ver se a mídia fica... Se bem que agora, nos últimos dias, foi a tal da Larissa Manuela, né? Pô, cara, vocês viram lá... Obra superfaturada. Vocês viram o PAC de 1.3... 1.7 trilhão de dinheiro roubado da população para enriquecer as empreiteiras? Não, cara, mas você viu a Larissa Manuela, irmão? Você viu? Pô, cara. Não, é inadmissível aquela situação, né? Então, me parece que eles jogam... Me parece que eles jogam isso como se fosse assim, não, aconteceu um problema de verdade. Ah, joga alguma coisa no ventilador aí para a gente... Joga um boi de piranha aí, joga uma cortina de fumaça, e o pessoal brasileiro esquece. Dois, três dias, o brasileiro esquece, né? O brasileiro pede para qualquer brasileiro, escalação da seleção brasileira, quanto está o latão, o escolatão, e os últimos ganhadores dos últimos dez, Big Brother, está na ponta da língua do brasileiro, cara. Agora, pede quanto é que ele paga de CMS, PIS, COFINS e outros impostos no produto que ele está comendo. Não sabe porra nenhuma, não sabe nada. Não sabe nada, entendeu?